Galera, Renatão na área, esse vídeo é pra você que se sente inchada, pra você que acorda com os dedos inchados, que o seu anel não consegue sair do dedo, ou você acorda com o seu pé inchado, parece que sua perna tá inchada, sabe como que você faz pra saber se você tá ou não? Tenta fechar a sua mão, se tiver um pouquinho mais duro nos dedos aqui, se o anel tiver com dificuldade pra sair, aperta os seus pés aí, se ficar um pouco assim amarelado durante muitos segundos, uns 4 segundos, é porque você está realmente inchada ou inchado, e o que é esse processo de inchado? Isso significa que o seu corpo está com retenção de líquido, o que é a retenção de líquido? Significa que o seu corpo não está conseguindo eliminar o excesso de líquido, como se fosse um processo de encanamento, você não tá conseguindo liberar tudo que precisa, então tá ficando mais líquido em você, e o que acontece quando o seu corpo retém mais líquido? Acontece muitas coisas que te atrapalham, por exemplo, você pode achar que você tá acima do peso, você pode achar que você tá gordinha, porque seu corpo não está conseguindo liberar a quantidade de líquido corretamente, ele segura esse líquido, e a sua célula de gordura começa a inchar, então muitas pessoas que estão acima do peso, Na verdade, a causa de estar acima do peso, é simplesmente a retenção de líquido, porque quando o seu corpo está mais retido, seu metabolismo fica mais lento, seu corpo pensa que você tá desidratado, seu corpo pensa que você tá num estado de alerta, de risco, ele começa a liberar seus níveis de cortisol, Aí sabe o que que acontece? Quando você está desse jeito, sua progesterona cai, quando sua progesterona cai, seu cabelo cai, sua pele fica ruim, você perde o brilho, você perde a beleza, você já se sentiu assim? Você incha e parece que você fica triste, parece que você não tá legal, parece que você não tá satisfeita? É porque sua progesterona tá baixa, enquanto você não desinchar seu corpo, você não vai se sentir bem, quem está com retenção, o corpo não funciona bem, Mas Renato, qual que é o principal motivo de eu estar retida? São as toxinas, então escreve aí pra você não esquecer, as toxinas, o que que são as toxinas? É o lixo, é o lixo, é o lixo da sua alimentação errada, é o lixo do que você bebe, é o lixo do que você come, deixa eu só apertar a campainha aqui, só um segundo Voltando aqui pro nosso vídeo, vídeo do Renatão é ao vivo, vídeo do Renatão é sem edição, vídeo do Renatão é do jeito que eu sou, Às vezes a pessoa tem roteiro, lê, é editado, não, aqui o Renatão o que ele sabe, ele fala, o que ele é, ele traz pra vocês aqui, tá? É vídeo chamando, é assim, o Renatão vem aqui do jeito que ele é, tá? Então, vocês não reparam não que além de tudo o Renatão é gago também, mas o Renatão é corajoso, faz vídeo mesmo assim, Então meus vídeos vêm pra vocês aqui do jeito que eu sou, e isso mostra a essência da coisa, tá gente? Mostra minha casa, minha vida e o meu conhecimento do jeito que ele é, então você tem que entender que as toxinas são lixos, tá? São restos de lixo que o seu corpo não consegue retirar, o que eu quero te dizer? Se você não cortar alimentos que geram lixo pra dentro de você, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar suja, você vai continuar inchada, você vai continuar se sentindo mal, Porque você tá gerando muito lixo, então a primeira coisa pra melhorar a sua retenção é você parar de comer esses lixos Eu vou te ensinar aqui, tá? Mas hoje eu vou te ensinar aqui um protocolo que eu faço amanhã Ó, tô com meu suco, tô com meu café especial e vou fazer um chá ali junto com vocês aqui pra você aprender o passo a passo Esse café da manhã, ele vai literalmente eliminar seus líquidos, o seu excesso de líquido, né? Ele vai literalmente eliminar, você vai tomar esse café da manhã, você já vai começar a fazer xixi E você já vai começar um processo desinflamatório e também o que a gente chama de processo diurético E ele acelera o seu metabolismo, então você tem pressão muito alta, o que eu vou te mostrar aqui Teoricamente diminui a tua pressão segundo estudos científicos, tá? Mas como é assim um tipo de mistura, pergunte ao seu médico assim antes se você pode fazer Ou você faz, toma só um pouquinho pra você ver, tá certo? Eu tenho uma tendência a ter pressão alta, tá? Já tive, com 28 anos eu tomava remédio controlado Depois eu mudei os hábitos de vida, todos Nesse momento eu não preciso mais, tá? Porque eu consegui desinflamar o meu sistema fisiológico E mesmo já possuindo assim essa tendência Quando eu faço isso aqui a minha pressão não sobe Pelo contrário, a minha pressão cai até, tá? Aí você vai falar, mas a minha pressão é muito baixa Se a sua pressão é muito alta, se a sua pressão é muito baixa É porque você tem um processo inflamatório e desnutricional Ah, mas eu tô até acima do peso Quando eu falo desnutricional, é falta de nutrientes Falta de comida de verdade Falta de selênio, falta de magnésio Falta de complexo B, falta de vitamina C, falta de zinco Então isso tudo deixa o seu corpo sem nutriente E aí a sua pressão oscila Esse chá, ele ajuda a regular a sua pressão também Ele ajuda a diminuir o açúcar no seu sangue Porque quando o açúcar no seu sangue sobe, seu corpo guarda gordura Por que que tudo que você come hoje você engorda muito? Por que que tudo que você come hoje você ganha peso toda hora? Você ganha peso muito fácil Parece que pra perder é difícil, mas pra ganhar é muito rápido Isso acontece porque seu corpo tá programado literalmente para guardar gordura E enquanto você não mudar esses hábitos que eu vou te ensinar aqui Não adianta, você vai tá sempre guardando gordura Agora quando você começar a limpar seu corpo, desintoxicar seu corpo Tirar essa retenção de líquido Seu corpo, ele vai acelerar a queima de gordura Quem tá retido, quem tá com retenção líquida Guarda mais gordura O corpo tá condicionado pra guardar gordura Então a primeira coisa que eu vejo pra emagrecer mais rápido É um processo de desintoxicação É um processo de limpeza do corpo Então essa bebida que eu vou ensinar pra você aqui É pra você limpar o seu corpo realmente, tá? Você que tá aqui no meu canal pela primeira vez Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo Eu sou o Dr. Renato Silveira Eu sou mestre em medicina naturalista Pela Universidade do Atlântico na Espanha Sou especialista em nutriendocrinologia E sou farmacêutico, tá? Eu trabalho com fórmulas de manipulação Fórmulas de beleza, fórmulas de pele, remédio Tudo que você possa imaginar A gente como farmacêutico aí já fez e já colocou no mercado Mas a minha grande paixão O grande amor da minha vida É a medicina naturalista Essa medicina é realmente a medicina que eu amo É realmente a medicina que eu vim para ensinar as pessoas Então eu vou sempre te levar para o lado natural Então, vamos lá? A primeira coisa que eu gosto de fazer agora de manhã Principalmente para me desintoxicar Principalmente para me sentir mais limpo, tá? Como o meu processo de alimentação já é saudável Isso aqui o meu corpo já absorve muito rápido, tá? E eu sinto o efeito assim Já dá vontade de fazer xixi muito rápido O que eu faço? Eu faço um café, tá? Sem açúcar Olha a minha xícara, tá quebrada Olha que bonitinha Olha, xícara quebrada é charme, né gente? Vocês sabem Eu ponho aqui uma colher de café de óleo de coco Tá? Se vocês me seguem lá no Instagram Vocês vão ver que eu ponho lá no store Eu ponho aqui uma colherzinha de óleo de coco E não como nada Eu estou de jejum agora Por quê? Porque quando eu faço isso aqui de jejum E eu vou caminhar Depois que eu tomo isso aqui Meu metabolismo ele vai queimar o dobro de gordura Que ele queimaria se eu tivesse tomado café da manhã Então eu ponho aqui o óleo de coco Porque ele é rico em triglicerídeos de cadeia média Isso aí gera energia para eu quebrar a minha molécula de gordura Agora o que acontece com o seu corpo? Seu metabolismo está lento Seu corpo tem dó de queimar gordura E ele não vai queimar gordura agora de jeito nenhum Tá? Juntamente aqui eu estou tomando um suco verde O que tem nesse suco verde aqui? Limão Casca de limão Couve E uma colher de sopa de vinagre de maçã Renato, por que você põe aqui? Porque a couve e o limão São os únicos alimentos que tem a capacidade De sugar as toxinas De limpar o seu corpo Então antes de tomar o chá Que eu vou te ensinar aqui Eu tomo esse suco, tá? A couve Tanto como assim é o limão Ele tem a esperidina E a esperidina Ela vai começar a desinflamar meu sistema vascular Para você desintoxicar Você precisa ter um sistema vascular funcionando bem Até existe uma medicação fitoterápica no mercado Que chama Daflon Que é de diosmina com 450mg E com esperidina de 50mg O que que essa fórmula faz? Ela desincha Então muitas pessoas que tem assim Aqueles assim Inchaço nas pernas Inchaço nos pés Os médicos costumam passar Por que? Desinflama a parte vascular E o limão é riquíssimo Nessa substância que chama esperidina Então eu gosto de tomar esse suco aqui Todos os dias pela manhã De jejum Antes de caminhar Porque hoje eu preparo o meu corpo Para desinchar Se eu for caminhar sem tomar isso aqui Eu não coloquei nutrientes No meu corpo Quando eu tomo isso aqui É como se eu ligasse aquelas bombinhas A jato, sabe? Você pode lavar o quintal seu Só com a mangueira de água Como se você pode ligar naquela vápula E a pressão dela é muito maior Então o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô aumentando a pressão E ainda tem um chá Que eu vou te ensinar a fazer Então você pode fazer isso Que eu te ensinei aqui, tá? Gente, agora pra você Que vai estar assim Cheio de toxinas Eu lembrei de uma coisa aqui Às vezes você tá se sentindo Muito inchada Com aquela gordura Na barriga excessiva Parece que só de você Assim é Só de um dia que você saiu Parece que você engordou 4 quilos Isso é porque você tá inchada E você está inflamada Tem um guia detox meu Que eu te ensino ali Se você fizer 7 dias O que tá escrito ali Eu passo ali tudo certinho Você vai tomar no café da manhã No almoço Na janta São sucos São bebidas específicas Com legumes Com cenoura Com limão São sucos detox É um guia É como se fosse um protocolo Pra você limpar o seu corpo Tem tudo, tá? O que você vai usar no café da manhã O que você vai usar no almoço O que você vai usar no jantar Eu te ensino tudo O que você tem que fazer ali Pra desintoxicar meu corpo E eu tô praticamente dando de graça Pros meus seguidores Eu vou deixar no link da descrição Aqui Você vai clicar no link da descrição É um poderoso guia detox, tá? Pra você que ainda não faz nada Ainda que você não sabe fazer Que você não sabe por onde começar Compra esse guia meu Eu tô fazendo um preço pra vocês Assim ó Especial mesmo Ele custa mais de 150 Eu tô fazendo ele por 29 reais Pra você não ter desculpa É pros meus seguidores Terem mesmo assim Alguma coisa pra começar Essa grande mudança, tá? Então eu vou deixar no link da descrição Aqui ó Aperta aqui ó Link da descrição Aí você vai apertar descrição Vai aparecer esse link Clica que você vai ser direcionado Pra um site Nesse site vai te explicar tudo, tá? É facinho, facinho, facinho Você já compra e já recebe Ali naquele momento já É 29 parcelas em 6 parcelas Então se você não quiser comprar É porque você quer perder Essa grande oportunidade mesmo Segue o guia detox lá Pra você limpar teu corpo E depois você pode fazer isso Que eu tô te ensinando aqui Todos os dias, tá? Então isso aqui é o que eu faço agora De início Pra acelerar meu metabolismo E pra começar a puxar As toxinas Agora eu vou fazer o chá Que literalmente estimula a minha Que estimula a parte diurética minha Que vai ajudar o meu corpo A começar a fazer xixi É muito rápido É muito fácil Eu gosto de fazer de várias maneiras Mas pra ficar mais fácil pra vocês aqui Eu vou explicar de uma forma Bem resumida e prática Então eu já deixei até o saquinho já aqui Pra não ter dificuldade para vocês Então eu vou te explicar aqui Que é muito mais rápido Do que eu fazer o chá Porque se eu fizer o chá Eu vou ter que esperar A água, tudo Então eu vou te explicar rapidinho aqui Pra você não perder o tempo seu Tá certo? O que você vai precisar? Gente, você vai precisar do chá verde Tá? O chá verde tem vários tipos O que eu ensino você? Você tem que comprar um chá verde Que não tenha nada nele Então por exemplo Aprenda a ler o rótulo Aqui eu leio o que vai no chá Aqui Tem uns que vão ter assim A parte é de aromatiza Cara, eu cheguei aqui no vídeo E não te pedi uma coisa Inscreva-se no meu canal aqui Deixa o seu like Que pra mim é muito importante Ative as notificações E deixa o seu comentário aqui Eu preciso muito do seu comentário Seu comentário é muito importante pra mim Mas ele é muito importante mesmo Então deixe seu comentário aqui Que ele é muito importante, tá? Gente, eu quero saber de onde você é Qual que é o seu problema? Que é assim que eu faço o vídeo, entendeu? Eu vejo aqui o que vocês precisam E faço o vídeo pra responder A dúvida de vocês Você vai olhar aqui No que que vai no chá, certo? Por exemplo Esse chá aqui É só folhas de chá verde Fechou Agora tem uns que são o que? Cheios de adoçantes São cheios de aromatizantes Esse chá vai te fazer mal Você não pode usar ele, certo? Agora se for chá natural Tudo bem Por exemplo Aqui eu posso usar até o de saquinho, tá? Desde que seja desse jeito que eu te falei Então aqui eu tenho o chá verde Que é o que você vai fazer E eu tenho outro chá Que eu gosto muito pra desinchar Que é o chá de hibisco A cor desse chá É aquele chá roxo Vermelho Porque ele é rico nas Antocianinas E as antocianinas Desinflamam a parede das artérias Então aqui nós estamos usando couve Nós estamos usando limão Que é rico na esperidina Que vai desinflamar a sua parte vascular E aqui tem o hibisco Muitas pessoas falam Quando eu tomo hibisco A minha pressão diminui muito Por que que acontece isso aí? Porque a sua parte vascular está Inflamada E você está desnutrida Quando você desinflamar seu corpo E tomar o chá Você vai ver que não vai acontecer nada Tá? Então literalmente Sai um tanto de toxina com você E aquilo bagunçou seu corpo Por aquele momento Mas conforme você for limpando Você vai ver que seu corpo Vai funcionar muito melhor Então como que você vai fazer? Você vai Você vai Você não vai ferver Mas você vai apenas Esquentar Começou a fazer aquelas bolinhas ali Em 100 ml de água Você desliga Você não deixa ferver Você não Você não deixa fazer a fervura Tá? Você vai só deixar esquentar Esquentou Você desliga E você vai colocar Os dois Chás 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 É gago Vai falar errado ainda Não é? Está ferrado Os dois Sachês Na xícara Tá? Eu gosto de colocar Umas gotinhas de limão Também Um pouquinho mais Tá? Aqui gente Eu já começo um processo Um processo de limpeza No meu corpo Se você está inchada demais O que que eu falo Para você fazer? Após o seu almoço E após o seu jantar Você acrescenta Chá de hortelã Que vai ajudar Ajudar na digestão Quem não tem uma digestão Boa Vai inchar cada vez mais O inchaço seu Vai ser muito Maior Você vai inchar Cada vez mais Pessoas que geralmente Estão retidas Também tem um processo Depressivo Tá? Por quê? Porque a parede Do seu intestino Fica inflamada E a produção De serotonina Começa a diminuir Muito O que que eu indico Também? Chá de Hipérico Ou chá de erva De São João Para você usar Após o seu jantar O vídeo não é específico Disso Mas eu sei Que tem muita gente Que sofre disso E essas pessoas Geralmente são as pessoas Que estão retidas Tá? Esse chá aqui Vai te ajudar A dormir melhor E também ele Ajuda você A desinchar Então você tomar Esse chá aqui De noite Esse de manhã Tomar esse ciclo Que eu te ensinei aqui Gente isso aqui É um protocolo De saúde Coloque isso aqui Na sua vida Que vai mudar muito Agora se você Tá todo desse jeito Que eu falei aqui Aproveita Pega o guia detox Agora E começa a colocar Na sua vida Já faz o seu almoço Em cima do que tá Lá no guia detox Já faz o seu jantar Em cima do que tá No guia detox Que você vai ver A sua saúde Melhorar em coisa De dois dias Esse chá aqui Se eu fizer esse protocolo Cedo Você já vai ver Que você já vai começar A fazer Xixi Tá? Muito rápido Você vai ver Que você vai começar A desinchar Continua fazendo Que você vai limpar O corpo seu Agora Se você quer saber Um tanto de suco diferente Um tanto de forma diferente De fazer isso aí Pega o guia detox Aqui Que eu tô fazendo Essa condição especial Para todos os meus seguidores Para você que ficou Até o final desse vídeo Um beijo no seu coração Muito especial Sinta aí o meu carinho Sinta aí a minha gratidão Por você que tá aqui Até o final desse vídeo Compartilha esse vídeo Você pode salvar uma vida Tá? Todo dia eu recebo Depoimentos de pessoas De pessoas que estavam tomando Medicações fortíssimas Voltou no médico Melhorou O médico não precisa tomar mais Receberam Assim a questão Assim é de alta Do médico O médico Você tá liberada Simplesmente porque Alguém compartilhou Um vídeo meu Chegou lá E essa pessoa Transformou A vida Pessoal Perdoa o vídeo aí Sem edição Sem nada Mas o Renatão Vem com vocês aqui Do jeito que ele é mesmo Tá? Campanha tocando Video chamando Essas coisas Tudo acontece Mas o importante aqui É o conteúdo Não tem nada de corte Nada de edição O que eu sei tá aqui Eu não precisei ler Trouxe pra vocês A realidade Tá certo? Gratidão por vocês aqui Gratidão pelo que tá acontecendo A gente tá voando aqui A gente tá crescendo Cada dia mais E graças a vocês Beijão no coração de vocês Tchau, tchau